Pelas informações que eu vi, eu li alguns dos votos, francamente não me parece, à primeira vista, salvo um exame mais detalhado do caso, não me parece uma decisão adequada. Eu acho que o ministro mais lúcido ali, com juízo compatível com a Constituição, foi o ministro Gilmar Mendes, que observou os abusos que existem nesse tipo de mecanismo de delação. Então, veja, toda a história da modernidade no campo da prova penal é sair daquele enredo que nós tínhamos na Idade Média, no começo da modernidade, de obter a prova pela pessoa do investigado ou do réu, obter a prova pela pessoa dele. Antigamente se torturava para você poder obter, vamos dizer, informações, etc. Quer dizer, uma forma medieval, incivilizada. Hoje nós temos ainda, permanece no sistema, esses mecanismos de obter prova através de estabelecer pressões no réu ou no investigado, mesmo estando numa sociedade onde nunca a vida humana foi tão acompanhada como a nossa vida é. Nós saímos na rua, somos filmados o tempo inteiro, eu estou aqui falando, meu celular está ligado, com certeza tem mecanismos de escuta que vão me vender produtos, etc. e tal, pelo que eu estou falando aqui. Ou seja, nunca a vida do indivíduo teve intimidade tão devassada no seu cotidiano e isso tudo é possibilidade do Estado obter provas. Quer dizer, o Estado nunca teve tanta oportunidade, pelo modo nosso de vida, de obter provas de crimes como hoje em dia. Por óbvio, isso tem que ser interpretado no campo da prova do direito penal como exigindo provas mais rígidas, etc. Mas o principal é que é incivilizado o avanço da civilização no campo penal, as perícias, o uso da ciência, é tudo para você poder obter prova sem passar pelo uso da pessoa do réu. A delação nada mais é que primeiro uma confissão. Então ela em si já traz esse problema de ter uma certa carga de civilidade. A forma como elas foram usadas pela Lava Jato é absurda. Quer dizer, o sujeito chega ali e tem que fazer uma confissão geral da vida. Isso é um problema, porque a lógica da lei, era uma lógica equilibrada, é de você oferecer informações sobre um fato determinado e se não obter provas daquele fato, você perder os benefícios da delação. Não é o que houve na Lava Jato, porque essas confissões gerais possibilitam ao sujeito mentir parcialmente. Mente em relação aos fatos, em outros não. E com isso, não sofre consequências pelo fato de ter mentido. Ou seja, são diversos os mecanismos abusivos nessas delações. E a realidade é que essa condenação, aparentemente, se deu com base nas delações. Os tais dos documentos que haveriam extra-delações, na realidade, são extensões da própria delação. O sujeito faz uma anotação numa agenda, ó, o gordo recebeu 10 mil reais. Quem é o gordo? Ele que tem que falar. Ou seja, é uma extensão da delação dele. É uma inerência da delação dele. E a delação, diz a lei, não pode por si só levar à condenação. Então, me parece que o juiz mais rigoroso, o ministro mais rigoroso, no cumprimento da Constituição, dos direitos humanos, e eu diria, da democracia conchonal e da civilização, nesse caso, foi o ministro Gilmar Mendes. Pois é, doutor. Boa noite, doutor. Boa noite, Diego. Todo mundo que está assistindo a gente. A primeira pergunta, então, só para sublinhar. Pelo que o senhor acompanhou, pelo processo, a condenação foi baseada exclusivamente, ou quase exclusivamente, em delação. Não há provas fora desse âmbito da delação, é isso? É, os documentos obtidos são decorrentes da delação ou exigem que o delator fale e declare para eles poderem ser compreendidos. Portanto, são provas inerentes à delação, uma extensão do delator. É uma extensão da delação. São anotações, papéis, documentos que o próprio delator fez e que só ele pode interpretar. Então, portanto, isso aí é uma extensão da delação. Isso não pode ser suficiente para condenar alguém. Porque a delação é uma confissão. Se a gente já fala no direito que a testemunha é a prostituta das provas, o que falar da confissão de um sujeito que está preso e precisa falar algo para sair da cadeia? Foi o que houve com os três delatores nesse caso. Não se pode confiar na figura do delator. Vejam quem são os delatores desse caso. Um doleiro que lavou dinheiro para metade desse país, vamos dizer que objetivo, que praticou crimes, que reconhece que praticou crimes cotidianamente, que já tinha delatado no passado e não havia cumprido os compromissos da delação anterior. Gente, isso aí é sujeito. Sobre isso, a gente está vendo muitas vezes condenações da Lava Jato ou de seus desdobramentos serem revertidos. Pode ser algo que aconteça no futuro também, na avaliação do senhor? Olha, é difícil, porque é uma decisão do Pleno do Supremo. É o órgão superior de decisão no país. Uma decisão de 8 a 2, foi isso? Realmente, eu acho muito difícil reverter essa decisão. A esperança, em termos de realização dos direitos e garantias agora, é que a pena seja adequada. Uma pena mais reduzida do que essa que propôs o ministro Fachin, que eu respeito imensamente, mas que divirjo, dessa extensão de pena dada. Vejam que se o Collor tivesse dado um tiro no ministro Fachin e matado ele, a pena seria menor. Então, realmente, aí a crítica não é ao ministro necessariamente, nem à decisão. É o nosso sistema penal que é anárquico, hoje em dia, na atribuição de penas. Agora, ministro, doutor Serrano, nessa decisão dos ministros, a execução da pena seria a partir de quando? Quer dizer, na pior das hipóteses, na mais rigorosa, seria a prisão, né? Uma sentença grave, uma punição muito grave. Qual seria o prazo para que isso acontecesse? Me parece que não é imediato a execução da pena, né? É, veja, a realidade é que, primeiro, eu acho muito difícil ele escapar de começar a pena dele em regime fechado, ou seja, ser preso. Mesmo com redução, porque você está falando da pena que o ministro Fachin determinou, 33 anos, mesmo que você reduza, com oito anos e um mês, já deve se iniciar com regime fechado. Então, acho quase impossível ele não iniciar com regime fechado o cumprimento dessa pena. Ele ainda tem recursos como embargos, etc. e tal, que normalmente suspendem, normalmente não, suspendem o início da execução. Deve demorar um tempo até iniciar essa execução, mas não muito, viu? Não é um tempo absurdo, não. Ele vai ter que cumprir. Acho que em regime fechado, isso me parece quase que inevitável. Vamos lá.